Na casa da Sônia tem. A Elisângela não vive sem. O Valdemar também. Bem-vindo ao Independência Mansões ou a Terra do Balde. Mesmo pagando a conta em dia, água. Água é caso de reportagem aqui. Vamos lá gente, vamos entrar na casa da dona Natalina. Ela convidou a gente. Vamos mostrar como é que é a vida no deserto, sem estar no deserto. Tá saindo água aí da maca que eu tô aproveitando. Não sei se ainda tem água não, mas a menina minha aproveitou e encheu a máquina e tava lavando. Quanto tempo tinha que essa roupa não era lavada? Não, tava com uns três dias já que não lava. É, que não lava a roupa. Olha ali, você tem esse balde aí só? Só tenho esse e esse daqui. Que aí eu encho pra ficar lavando aqui a casa, por causa dele que ele não anda. Que horas que se enche esse balde de água? Uma hora da manhã. Tem então o despertador da água? Tem que ter o despertador da água. Aí você acorda, enche? Enche e começo a lavar a roupa, porque eu entro no serviço seis horas e eu deixo as roupas batendo pra poder ir trabalhar. Ó, aquela imagem clássica que a galera costuma ver em reportagem, né? Abre a torneira, fecha a torneira. Abre lá, Elisângela, pra gente. Ah, e você falou, você é Saulo Mentiroso, tem água? Ela não vai me deixar mentir. Quanto tempo mais vai durar essa água, hein? Até umas nove horas da manhã. Daqui a uma hora já acabou? Daqui a uma hora já acabou. O que que é isso? É, e você tem que ficar observando. Se você estiver lavando roupa na máquina, aí do nada ela vai embora, se você não olhar, a máquina queima. Aí lá por volta de onze horas você fala assim, hum, chegou uma dúzia de ovos, vou cozinhar. Tem água? Tem não. Aí quer fazer uma macarronada? Não tem água. Tem água. Tá bom. Vou fazer uma carninha, mas tem uns pedacinhos que eu preciso limpar. Não tem água. Afogados na humilhação, os moradores dessa região, que inclui também o setor Cidade Livre, usam a voz pra exigir o mínimo, que o poder público não dá. No máximo, oferece pra eles a água como algo clandestino. Preciosa demais pra pessoas comuns. Tudo bom? Tudo. É a casa da? Geice. A casa da Geice é a clássica casa que não tem água. Não tem água. Ela falou que a pia tá desse tamanho de vasilha, a roupa... Já esteve, já esteve assim, muita vasilha mesmo, do lado de fora, dentro de casa. Roupa eu só posso lavar, tipo, depois da meia-noite, ou então no dia que eu estiver em casa de manhã cedo. Mas como agora eu estou trabalhando direto, não tem tempo. Quer dizer que o pessoal, às vezes, faz vigília da oração. Você faz a vigília da água. Vigília da água. Já fiquei até 4 horas da manhã pra conseguir tomar um banho e lavar a roupa. Porque é da máquina, então é ligada direto da rua, entendeu? Não é da caixa. Vamos parar essa conversa e vamos mostrar? Vamos. Vamos lá, André. Olha ali. Você paralisou o processo de lavagem? Sim, parei. O que tem ali? Roupa de secar vasilha, pano de prato, né? Mas está cheio de roupa dentro de casa pra lavar e não tem como. As roupas sujas estão assim e vão ter que esperar. A pia, haha, ei, lá em casa. Olha isso aí. Você tem que fazer um escalonamento, né? Sim. Estratégico. Como é que é que você faz? Bom, a gente tira tudo, coloca dentro de uma bacia, deixa lá fora. Aí, quando à noite vem a água, a gente aproveita e lava. Meu esposo já ficou ali na pia mais de meia-noite lavando vasilha. Entendeu? Lavando as vasilhas, porque no outro dia não vai ter água suficiente pra lavar a vasilha, pra limpar a casa, pra dar banho na menina. Mas também deve ter uma hierarquia aqui, né? Entre lavar a caneca, lavar a vasilha suja e tomar banho? A gente prefere tomar banho, porque tem que trabalhar todos os dias. Hoje, inclusive, eu tinha que estar no estágio. Nem pude ir pro estágio, por causa que não tem água pra tomar banho. A gota d'água é a vida do Valdemar. 75 anos, difícil pra andar aí, ó, desse jeito. E um aborrecimento no meio de um caminho escasso de conforto e respeito. Como é que tá a vida aí sem água? Ruizinha, ruimzinha, ruimzinha. Ruizinha. Dá pra tomar banho? Tem dia que... tem que pegar no balde. Meu Deus do céu. Pois é. O que é o negócio aqui? Hum, mas você tá cheirosinho. Porque no rabanhar tem que ser caprichado, senão passa... No perfume? É, tem que ser, porque senão passa três dias sem banhar, fica cedido, né? Muito bem. O senhor paga as contas de água pra não contar com ela? Como é que é isso? Pois é. É, 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 é muito estranho, né? Como é que você paga uma coisa que não tem? É difícil. E como é que o senhor faz aqui? Pra, pra sobreviver com dignidade, quando chega visita, filhos, como é que o senhor faz? Ó, hoje, nós já enchemos as vazias tudinho aí pra poder passar o dia. Daqui a pouco não tem mais água. Quer dizer que a água tá reservada dentro de vasilha? É, bora lá, olha lá. Olha aqui, ó, 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 talvez não dê pra você ver, tá invisível, né? A água, ó, oi? Ó, isso é água, 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 mais nesse balde aqui, mais também aqui, ó. Senhor Valdemar, essa água dá pra quanto tempo? Só amanhã. Eu vou usar os cabelos brancos do senhor, a história do senhor, pra fazer um apelo pro prefeito dessa cidade. O senhor vai pedir pra ele aqui agora, pro governador, seja quem for, pra resolver o problema dos senhores e de tantas pessoas aqui. Topa? Então vai, tá valendo, pode falar. Olha, senhor prefeito, cuide do povo, que você ganhou com o voto deles. Então, se você não fizer isso, você vai faltar o voto depois. É isso aí que nós estamos pedindo. Então, se você não fizer isso, você vai faltar o voto, você vai faltar o voto, você vai faltar o voto, você vai faltar o voto.